O que é o Brasil? Vamos para a final, Brasil correndo na ré número 3. Vai! Vai! Caiu o bastão! Foi a medalha mais certa que o Brasil deixou de ganhar. Está em segundo lugar! Dizem que uma tragédia costuma unir as pessoas, né? Um sonho. Pode unir muito mais. O Brasil deve levar cerca de 250 atletas para o Japão. O revezamento é a única modalidade atletismo que é coletiva. Você precisa de quatro para ganhar, você só precisa de uma para perder. E se cuida dessa bosta de joelho? Tem que precisar acreditar. Tem que precisar trabalhar juntos. Tem que precisar de concentração. Ninguém acha que a gente tem chance. você não pode deixar cortarem, Adriana. Ninguém acha que a gente pode vencer? Eu estou com medo, sabe? Você sempre mete esse seu papinho de equipe aí, mas você nunca fez parte dela. Nossas adversárias são melhores que a gente, mas individualmente elas são. Você sabe como funciona, Adriana. Se uma não está bem, a outra sume. Lá dentro tem cem metros para cada uma de nós. Nós quatro. Juntas. Quero que você corra para ganhar uma medalha, porra. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti